Fala, galera! Tudo bem com vocês? Fala aqui, é o Máscoa, mas é o YouTube BR no meu canal. Dessa vez, galera, eu vim fazer um vídeo especial, é pra gente ter um compilado assistindo os melhores vídeos da Palmeirinha na playlist do canal Tô Lizoando, a playlist deles mesmos, então os vídeos que eles mesmos fazem, pra gente poder assistir, né? A Palmeirinha que é a pessoa, pô, sensacional, né? Que descanse em paz, né? Primeiramente, que descanse em paz. Mas é isso, é mais pra trazer um vídeo especial, sexta-feira hoje, e eu espero que vocês gostem. Pra quem assistiu o vídeo, não for da nossa bolha, né? Fora da bolha, que não entende PUP, os PUPs, né? Que pode achar que tá ofendendo alguma coisa assim. Galera, não tem nada a ver, tá? Isso aqui é puro entretenimento, é só, é tipo uma brincadeira, entendeu? Não levem a sério, né? Quem assistiu PUP sabe que é totalmente, totalmente zoeira, totalmente brincadeira, né? Mas é isso. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, dá aquela like, dá pra poder fortalecer, comentem alguma coisa aí, escrevam se você não for inscrito. Espero que a Palmeirinha também goste, porque, cara, um dos melhores PUPs que eu já rei na minha vida é a da Palmeirinha, e mesmo não assistindo a Palmeirinha pelos PUPs, já conheci ela já, já vi, não pessoalmente, né? Mas já vi os trabalhos dela e tal. É pessoa sensacional, cara, muito, muito, muito boa, muito boa, sensacional. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Voltei aqui, eu esqueci de apresentar o vídeo. O primeiro vídeo que eu vou assistir vai ser o Palmeirinha prepara o almoço com sabor de sovaco. Beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Vamos aprender uma música para amar Jesus? O que, né? Será que parece que tá lançando o meu, mano? O que, né? Mano, muito bom, mano. O que, né? 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 O que, né, cara? O que, né? O que, né, cara? O que, né, cara? no pé do guinho, socorro, então você nunca coloca antes, é o que né, é só fazer assim ó, que o gente esquece de pôr alguma coisa na nossa mesa, porque acontece com vocês que tem Alzheimer, né bonitinho, eu não sei não, alguém tem usar o pé, eu não tenho idade para isso não, o caroço tá no pinto da sua mãe, Palmirinha, essa salsicha tá cozida, não, não está cozida, por quê, porque não está cozida, ô Palmirinha, na minha família, ninguém gosta de salsicha, então é uma família de lésbica, eu vou colocar um pouquinho de salsicha, é uma família de lésbica, né, eu vou colocar tudo, e sabe o que eu estava fazendo aqui, Palmirinha, não sei, e não quero saber, você pode vender também, né, pode vender o guinho no mercado negro também, muito pouquinho sal, tá, por quê, porque a salsicha tem sal, vai ficar muito sal, sal, o foco é sal, mano, o foco é o sal, cuidado com o sal, não quer ir com salsicha, não vai virar cachorro quente, vai virar um hot dog, você vai ligar para mim e vai falar, sou eu bola de fogo, mas antes amiguinha, vamos falar dessa bosta, dessa bolacheira, que olha, tem gente ganhando muito dinheiro, já, ô, gente amiguinha, olha, olha, é a possibilidade de você ainda ganhar um dinheirinho sim para o final do ano, agora é época de Natal, agora é onda. É, é, é. Na época do Natal, pega, pega o meu pau. Na época do Natal, pega, pega, pega o meu pau. Fica com Deus. Uma ótima tarde. Cheirosa. Maravilha. Olha que ladão bonito. Nossa, que lindo. Nossa. Fatima, mano. Eu quero... Hum. Não são bonitinhas, porque quando eu encontro elas no supermercado, é uma mais tribofo que a outra, viu? Como eu não lavei a minha vagina, eu vou pegar... Pô, foi, mano. Vamos lá, ele? Um pedido do guinhon. Rapidinho. Socorro. Olha a salsicha aqui. Olha, Glaucia. Olha a salsicha do guinhon aqui. Um beijão no cusão de vocês. Com muito amor e com muito respeito e com muito carinho. Muito bom, amor. Muito bom. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Calma que tem mais. Pessoal, primeiro. Palmeirinha entra em pânico ao verguinho esfregar o higiene na comida. Olha, aqui eu coloquei uma xícara de chá de porra de macaco. Tem um menininho que me ligou quase a semana inteira. É o que? Macaco, velho. Pô, eu mostro. Sabe por que que eu tô fazendo essa bosta? Primeiro... Por que, Palmeirinha? Porque ela precisa ir um pouquinho pra dentro do seu cu. E, Palmeirinha, é fácil encontrar essa margarina pra folhar? Pra folhar? É fácil, igual a prutinha da sua mãe. Vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar. Ai, lá... Eu já lavei a minha pele dela. Viu, bonitinhas? Na tua casa, você vai ter um pouquinho mais de tempo, né, amiguinha? E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar um dedo no cu e rasgar, viu? Muito cuidado com o leite de pênis, porque senão vai nascer filho e depois não tem jeito. Caraca! Esse de cima. Devagarzinho, pra vocês prestarem bem atenção. Deixa eu pegar aqui uma luma. Que hoje eu vou arrombar o vinho. Vai! Se você não encontra na sua cidade, você não tem e quer fazer esse escoroação, você pode se foder. Vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar. Então, eu vou usar a luva. Agora, eu vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar. Coloquei a luva. Aí, vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar. Você pode comer o cu do Chaves, porque é maravilhoso. Maravilhoso, amiguinha. Olha, você quer saber quanto que é 20 gramas? Então vai estudar, seu merda. E agora eu vou colocar a mão na puta. Pate, presta atenção. Tá, tá, tá. Não vou desprezar essa vasilha, porque eu só desprezo o foguinho. Tadinho. Tadinho. Não quero ter pergunta nenhuma. Eles estão ficando dentro, né? Eles estão ficando dentro. Você está vendo que eu não estou falando com você. Esse cortador aqui é de coroação. Você encontra em qualquer lugar que toca forró. Colocava a sua fala. Tem uma senhora que ligou pra mim ontem. Ela falou que ela não viu aonde que eu coloquei a groselha. Ela não viu? Você só pode estar cega, sua vagabunda. Eu não tenho os meus cameramen gostosos lá na minha cozinha pra... Oh, get it! Rock, get it! Você tá bem com a tua família? Será que ela gostava de rock, mano? Eu não sei, mano. Então vai tomar no seu cun, viu, bonitinha? Palmeirinha, eu já te disse hoje que eu te amo. Mas eu te odeio, viu? Certo. Você é um lixo aqui pertinho de mim. Ela se preocupa muito quando eu começo a fazer sexo e suí. Ela falou, Palmeirinha, você se cansa. Ele vai pegar depressão, hein? Depressão, hein? Eu, em Portugal, tenho muito gay, né? Sabe por que que os portugueses faziam muito coisa que via gema? Porque eles adoram botar um solvo na boca. Se você quiser que a palmeirinha dá, você liga pro tio Lu e vai tomar no cu. O tio Lu já mijou aqui, ó. Você não precisa colocar a assadeira dentro do cu, porque ele fica mais largo. Mas esse é diferente. Por que que ele é diferente? Porque ele não é igual. Você pode pôr numa, numa, ei. Numa, 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 ei. Vou passar pela peneira pra não ter gosto de ovo masculino no seu quindão. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer, porque eu tenho certeza que ele quer. Acabou. Muito bom, maluco. Vai, meu pai. O próximo. Palmeirinha faz papá com cheiro de periquito. Bora pro vídeo. Eu não vou fazer nada aqui, bonitinha. Boa tarde, meu boa tarde pra vocês, meus jovens, minhas senhoras, meus senhores, essas crianças, filha da puta que nos assiste, vocês são muito inútil na minha vida. Mas hoje eu tô jovem. Boa tarde, meus hominimãe maravilhosos. Hominimãe. A cidade de cameraman, produtor, diretor, contra a regra. Diretor, produtor, cameraman, contra a regra. Produtor, diretor, contra a regra, o que é isso? Boa tarde mesmo, menos pro arrombado do Guinho. Mas ele tá dando muito. Ele passa as noites em claridão. Caraca! Ele chega aqui cansadinho. Palmeirinha, sabia que o Guinho tem ejaculação precoce? Ah, ele é precoce? Para o precoce. Palmeirinha, esse pandeló tem gosto de virilha. Ele dá um bolo grandão pra botar no seu cuzão. Você pode até fazer um bolo de fecal na cabeça do Guinho. Fica maravilhoso. E eu vou fazer um brigadeiro de laranja. Você já comeu brigadeiro de laranja? Não, né? Porque você é muito pobre. Fica com lápis de papel na boca. Eu vou bater no Guinho até ele desmaiar. Não saia daí, viu, bonitinha? Senão o ex-empresário do Bulvan vai te roubar. Caraca! Sai da rua. Porque elas estão reclamando que eu estou falando muito rápido, viu? Você está me roubando e me roubando que eu não sei nada? Uma colher de manteiga. Estou usando manteiga, não estou usando manteiga. Eu não tenho muita firmeza na teca. E a hora que eu vou escrever na teca, cai em cima do papel. Eu vou começar a fazer primeiro de tudo o meu brigadeiro. Por quê? Porque eu quero... Vocês são lindos, maravilhosos. Menos o Guinho que é esse bosta aqui. Ah, Miriam, nossa, essa receita de brigadeiro de laranja é a primeira vez que eu estou vendo. É, que bom. E ninguém perguntou, meu amigo. Então agora eu passo pra cá. Passo pra cá. Então agora eu passo pra cá. Vou colocar as claras. A senhora estava dizendo que esse bico pode usar uma massa folhada? Pode começar a falar direito, seu analfabeto. As minhas freguesas faziam isso, viu, Guinho? Tá pequena. Elas pediam um bolo de casamento com o DST da Igreja VIP. Vamos ouvir umas musiquinhas gostosas de quarta-feira? Meu dente é branco, mas meu pinto é preto. Fica uma massa bonita mesmo, hein? Bonito mesmo, diferente de você. Esse pandeló fica 180 anos no forno, porque é um pandeló pesado. Mais pesado que o Pé-Riclis. Misturando delicadamente, igual quando você tá fazendo um chupisco no maridão, né, Guinho? Sim, é perfeito. Eu, quando eu fiz esse pandeló, eu lembro muito do tio Lu, porque ele adora dar o cu. Se você quiser molhar ele, você faz um xixizinho e molha. Tá vendo? É um brigadeiro mole, tá bom? Igual um pipi do Guinho. É tudo de bosta, porque eu falo pra vocês. Agora, eu vou colocar o nosso fermento. Ah, Mirinha, eu tenho uma perguntinha sobre esse fermento. Agora, vou colocar aqui. Ele vai ficar 40 minutos no forno. Mano, eu tava viajando aqui, mano. Pensou na música lá. Quando percebemos o que tá acontecendo, ela tá colocando o Guinho no forno, mano. Forno. Palmeirinha faz comida com sabor de pé sujo. Então é um pacote de biscoito doce que você compra. Meia xícara de chá de amêndoas. Meia xícara de chá de meia 100 gramas de manteiga ou manteiga. Qualquer uma das duas você pode usar pra você enfiar no cu três colheres de amêndoas torrada. Pega a metralhada. Guinho, presta atenção, senhor bosta. Uma lata de leite codenado. Adu, anado. O pai do Guinho é viado. Uma xícara de chá de suco de maracujá. Uma xícara de chá de suco de maracujá. Uma lata que eu não tirei nem da lata. Uma lata de creme de leite sem o choro. 100 gramas de gelatina com sabor de pé sujo. Três colheres de sopa de água. Sopa de água. Beleza de sopa, dona Palmeirinha. Olha, eu pus a cobertura. O que que eu fiz? Eu pus a cobertura. Eu peguei uma xícara de chá de polpa de maracujá. Uma xícara de chá de polpa de maracujá. O que é que você tem na cabeça? Cabelo. Cabelo. Coloquei no fogo. Virou essa bosta aqui. Cabelo. Eu vou começar pelo começo. Essa massa dessa torta não precisa ir pro fogo. Quem precisa ir pro fogo é o Guinho. É só um suporte pra segurar essa barroquinha e gostar de você. Então você fica aí comigo porque senão eu vou te matar. Então olha, eu vou começar a fazer o meu mousse porque depois eu faço sexo rapidinho. E aproveita que o leite condenado está em oferta. Cala a boca porque eu não perguntei pra você. Que que você quer comer? Que porra? Que desgraça. Ó, vamos tirar bem. Minha filha que gosta de passar a colher no cu, viu? Eu tô nem no rosto. Eu passo o dedo mesmo. Qual foi, Guinho? Eu passei o dedo na sua mãe. Ô, louco. Guinho, eu falo dela todo dia. Sabe por quê? Porque eu quero... Sempre tem alguém na família que faz mais isso. Eu não perguntei pra você. Forra, que desgraça! Eu dou uma lavadinha nela e guardo. Sabe por quê? Porque se você quiser fazer cocô aqui dentro, você pode fazer. Ou então você pode ficar anuguinho. Ó, louco. Ó, agora eu vou colocar o suco de maracujá. É, não. É o concentrado, viu? Não é um, é um, é um, é um, é um natural. É o concentrado. Mas se você quiser fazer com natural, ótimo. Você quer brincar na neve? Eu já tenho água fervendo que eu vou hidratar minha vagina. Agora eu vou levar pra minha geladeira. Porque aí vai gelar. Ah, vai, é mesmo? É igual a Celinha falou. Você não quer fazer a torta? Então, pau no seu cu. Você sabe que acho que eu nunca errei uma sabrada no ar, viu? Ó, minha diretora falou que ela gosta de lambere o ovo do namorado. Eu também. Se você tem uma caldinha, já é bom, né, Celinha? Agora eu vou bater minha punheta rapidinho, ó. Ai, ai, ai. Sabe, eu gosto tanto que ele fala de coisa bosta. Você coloca na... Olha, é tão gostoso quando a gente faz um... Errou! Errei. Vou colocar aqui no meu freezer. Ótimo. Tá? Ai! Oxê! Vou pegar uma luva. Sabe por quê? Porque eu vou fazer essa medir prosta, canoguinho. Socorro! Gente, que gostoso, viu? Eu sou mamãe, sou vovó, sou sogra, sou gostosa, sou tudo, viu? Antigamente tinha mãe ruim, viu? A minha mãe me batia com a tenta dela. Oh, não, oh, não! É bom você perguntar, viu, Guinho? Que você lembrar, você pode perguntar, porque eu vou mandar você se foder. Agora eu vou falar uma coisa maravilhosa. Ó, tô lejoando. Tá lezoando. Glaucia, vai... Toma no cu. Seu namorado, seu noivo, ele é meio gay. Todos os Rafael, é come quieto. Eles comem traveco e ficam quietos. Que gostoso. Qual foi o Rafael? Prendendo calça, porque senão, bom, 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 bom. Essa é clássica, hein, mano, essa música. Qual que é o número dessa forma, a família? Black Eyed Peas, porra. Agora eu vou falar uma coisa maravilhosa, ó. Uma coisa maravilhosa. Não leva na geladeira. Porque se você levar na geladeira, eu vou te deitar na porrada. E hoje é aniversário. É Fuji, né? Tá fiz. Fuzi? Isso. É uma vagadunda que trabalha aqui com a gente. Espero que vocês gostarem. Tudo de bom. É uma coisa maravilhosa. Cala a boca. Isso, bom, mano. Vamos pro próximo. E aí, galera? Foi nesse momento do vídeo que eu quase tive um infarto, cara. Nossa, cara, eu não sei porquê, mas não gravou meu áudio. O áudio da minha câmera não gravou. Não sei porquê, cara. Mano, eu fiquei muito puto, cara. Muito puto. Que foi mais de 60 minutos de vídeo, cara. E mais da metade não gravou meu áudio. Simplesmente gravação jogada fora. Cara, nossa, mano. Tô com muita raiva, cara. Pelo menos eu gravei pelo menos uns 20 minutos de vídeo, né? Aí eu fiquei pensando. Será que eu levo pro canal? Eu acho que eu vou levar, galera. Pro canal que tem uma próxima vez se o vídeo for legal. Se vocês gostarem do vídeo. Numa próxima eu trago completo e tento ver se realmente tá gravando. É porque eu não gravo pelo computador, galera. Infelizmente eu não uso computador pra fazer minha edição, então usando o telefone é complicado. A gente fica à mercê desses problemas que dá. No computador também dá problema, mas a gente tá vendo ali e tal no status pra ver se tá gravando, se não tá. E como eu tô no telefone. Mas enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Independente se faltou muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E ter ficado olhando esses últimos minutos na minha cara feia. Se vocês gostaram, dá aquele like pra poder fortalecer, comenta alguma coisa aí, escreva se não for inscrito. E não teve nem final, né? Não tem áudio. Então eu tô fazendo um final com vocês aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto, hein? Tchau. 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 Tchau.